Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Primeiro, recordo que foi Portugal durante a presidência portuguesa que se abriu os procedimentos de acordo com o artigo 7º. Eles devem ser prosseguidos e devem ser executados, porque eu tenho insistido num ponto que é muito importante. Mesmo essa ideia de que a Hungria protegerá a Polónia e a Polónia protegerá a Hungria, esses factos, primeiro, estão sujeitos à prova, sobretudo depois da mudança política na Polónia, e sobretudo há outra coisa que é fundamental. É que nós não estamos só a falar de matérias jurídicas, estamos a falar de matéria eminentemente política. Uma votação no Conselho, se 26 contra 1, é melhor do que uma não votação no Conselho Europeu, onde se fica numa nubulosa de quem vota assim ou de quem vota assado. A má notícia, Sr. Deputado, é que a minha convicção é que não seria 26 contra 1. Mas, de qualquer forma, essa votação deve ser feita e não é por causa de Portugal que essa votação não é feita. Por fim, Sr. Deputado, e relativamente ao futuro, eu acho que não temos que ficar todos prisioneiros da vontade de cada um avançar. E aqueles que querem mesmo avançar devem fazer. E que este quadro do alargamento é uma oportunidade extraordinária para não só haver esse alargamento, mas também para haver esse avanço.